Olhando pra o céu Vejo a grandeza de Deus Quão grandioso é o Senhor Por Tua palavra Todo universo se fez E com Suas mãos Me fez também Pra louvar e ao Seu nome exaltar Te adorar é o que preciso Jesus, minha vida depende de Ti Vou viver sempre a Ti Louvar, Senhor Te adorar é o que preciso Jesus, minha vida depende de Ti Vou viver sempre a Ti Louvar, Senhor Olhando pra o céu Vejo a grandeza de Deus Quão grandioso É o Senhor Por Tua palavra Todo universo se fez E com Suas mãos E com Suas mãos Me fez também Pra louvar e ao Seu nome exaltar Te adorar é o que preciso Te adorar é o que preciso Jesus, minha vida depende de Ti Vou viver sempre a Ti Louvar, Senhor Tua bondade é incomparável Tua bondade é incomparável Teu amor nunca tem fim Senhor Tua misericórdia, Pai Nunca vai falhar Tua verdade é para sempre De geração em geração Te adorar é o que preciso Jesus, minha vida depende de Ti Vou viver sempre a Ti Louvar, Senhor Te adorar é o que preciso Jesus, minha vida depende de Ti Vou viver sempre a Ti Louvar, Senhor